Olá, seja muito bem-vindo ao quadro Dicas de Saúde do programa em destaque com a Aline Leide. É fato que o mercado estético cresce cada vez mais em todo o país e consequentemente também o número de pessoas que buscam procedimentos estéticos para levantar a autoestima, para ficar mais bonita, afinal quem não gosta de se sentir bem? E eu estou aqui hoje com a Eveline, que é esteticista, trabalha muito bem nesta área e vamos bater um papo hoje sobre micropigmentação. Tudo jóia ou como é que você falou? Jóia, estou ótima, obrigada por receber vocês aqui. Ah, que bom. É um prazer. Como você falou, Aline, não só a estética, mas a micropigmentação tem um crescimento muito grande e ela veio para ficar, porque ela facilita a vida da mulher e nós somos muito dinâmicas, muito frenéticas e temos cada vez menos tempo para nós, né? Então você já acorda pronta, bonita. É uma área que, é um trabalho que abrange e tem um leque muito grande. Nós podemos trabalhar na cabeça com a pigmentação de folículos imitando o crescimento de pelo para quem é calvo. Sobrancelhas, que é muito conhecido, que tem um rumo muito grande, que melhora muito o olhar, né? Procura, né? Procura muito grande também. A pigmentação na boca, né? Nos lábios, que dá um efeito gloss, um efeito saúde. Você acorda com o lábio pronto também. Aí tem aréola, paramétricas, cicatrizes e assim, agora que é a queridinha do momento, que é a micro nos olhos. Muito legal. Muito, muito bacana. A gente vai falar de um pouquinho de tosas aqui no programa em destaque com a Lini Live, porque a Lini agora vai ficar conosco. Mas hoje, né? Como a gente não tem muito tempo, não tá com o cliente esperando poder atender, porque é disputada essa mulher, tá, Jani? Vamos falar então de micro pigmentação para os olhos? Exatamente. Quem pode fazer? Na verdade, toda mulher que tem um pouco de vaidade, que tem vontade de se sentir, de estar bonita e ter essa praticidade. Eu sempre indico, principalmente para quem tem alergia à maquiagem, quem sofre com aqueles cantinhos borrados, né? Quem não, né? Aquele cantinho interno, então de repente forçou o olho, borrou tudo. Aquele estresse que a gente tem com o delineador. Não tem contraindicação, exatamente. Logicamente, uma mulher grávida, eu peço para esperar, aguardar esse período gestacional de amamentação para depois vir. Do contrário, não há contraindicação. Eu fiz a pergunta porque eu penso assim, pessoas que têm problema nos olhos, que usam óculos, usam lente, elas podem fazer? Bom, a deline deve, porque elas têm muita dificuldade de estar se maquiando por causa dos óculos, ou então a lente causa um incômodo, pode cair alguma fagulha, né, da ponta do lápis e incomoda bastante. Então é super indicado para quem usa óculos. É um processo que leva muito tempo para fazer. Como é essa aplicação, a durabilidade? Olha, é muito rápido, é um dos procedimentos mais rápidos que tem. Em torno de 40 minutos, dependendo do traço do delineador, se a cliente fizer algo mais ousado, demora um pouco mais, mas é muito tranquilo. A durabilidade é em torno de um ano e meio, depende de cada pele, de cada organismo, porque a gente sofre uma renovação celular que vai absorvendo o pigmento gradativamente, né, a gente vai perdendo. Tem aquele mito da pigmentação azul, eu não sei se você já ouviu. Já ouviu falar. Pois é. Isso não ocorre mais com procedimentos adequados, lógico, né, é feito com material adequado. O que acontece com o tempo, ele vai clareando. Aquele pretinho forte, ele vai perdendo tonalidade. Aí quando você sente necessidade, você reaplica. Você como a sobrancelha também, tem esse processo. Exatamente. Agora, quanto a, não sei se é a palavra certa, mas machucar, machuca, porque é uma região tão sensível, né, Beline? A impressão que dá na gente, né? A impressão que você tem é que é o local mais dolorido de uma micro, mas não é. É o mais rápido e o menos dolorido. Porque é um traço muito delicado, muito fino. O implante de pigmento, apesar de usar uma agulha, mas ele é na camada mais superficial da pele, não causa sangramento nenhum. E você fica de olho fechado durante o procedimento todo. Ah, olha que no módulo. É, não tem aquele ponto de arrumar, Deus, eu tô vendo a agulha, ela vai me furar o olho. Você não vê o procedimento. Agora, uma outra curiosidade é a questão dos modelos, né? Porque a gente, como vai fazer uma maquiagem, vai usar o delineador, tem gente que faz aquele modelo tipo gatinho, puxa mais um pouquinho aqui. Fábio, gatinho. Tem essa possibilidade também? Tem. O que eu sempre indico, Aline, é que a gente procure um trabalho mais natural possível. Você vai estar com o seu olho pintado, delineado, só que sem excessos, porque você tem que levar em conta que você vai estar 24 horas com o olhinho pintado. Então, aquele excesso, aquele gato mais alongado, né, mais largo, deixa pra maquiadora, pra um momento especial. É o que eu sempre indico, mas cada um sabe o que quer, né? Então, numa segunda sessão, se a cliente quiser, a gente tem como puxar mais o gatinho, acender mais a parte inferior, deixar ele mais pretinho. É a gosto do freguês, né? É a gosto do freguês. Agora, não tem coisa melhor nessa vida do que acordar maquiada, se sentir diferença de manhã. Isso, se já acordar pronta, passa o filtro do solar e vai matar seu leão, né? Pronto, vai matar o leão do dia, muito bacana. Então, você que ficou interessada, ó, só procurar a Evelyn, tem o telefone de contato dela, a gente vai deixar. Tá aqui, quero agradecer a sua participação. Eu quero agradecer, foi maravilhoso. E voltaremos com mais novidades e pontos tensos. Exatamente, tem muita novidades. Então, até mais. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto